E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate-volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. Destruindo bala, forma de conhecimento. Cê já foi amassado no primeiro, segundo é uma créscima em segundo tempo. Eu tô rimando alto, preciso a plateia pedir. Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Ele vai arrancar o meu sangue, demorou. Só que nessa daqui no bang, a sua dima foi caô. Pode arrancar o meu sangue, seu animal. Injeta na tua veia pra você rimar igual. Vamos lá em 3, 2, 1, rima! Eu seria idiota de rimar igual o Breno's. Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos. Amigo, sua cara é lavada. Cê quer ser igual a mim, metade da minha caminhada. É metade da sua caminhada. Cê falou até que a cara é lavada. Eu vou deter, até porque minha rima não é besteira. Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira. Cala a boca, você não é MC sujeira. Você é MC decadente, tá na minha frente. Cê tá no final da ladeira. Você tá ligado que os moleque aqui é zica. Meu ver, essa brasileira ali é sujeira. Porque eu sou inspirado no flow do Murica. Só que eu passo a rima que é boa é visada. Eu tô no final da ladeira. Pertinho da linha de chegada. O Neo tá lá no começo. Sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo, você passou. Tô aplaudindo o seu segundo lugar. Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro. É o ditado que é do brasileiro. Os últimos sempre serão os primeiros. Animal, na improvisada. Se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão os primeiros. Sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar. E vou ser o último a morrer. Eu vou acertar, eu sou cruel. Não é do Trostezer da Coronel. Mas venho na aldeia, te dê um coronel. Deixa o like, se inscreva no canal. É um prazer. Só bora, só bora. Os caras tão maçãs. Eu sei que vocês gostam de caixa do beat. Só bora. Eu vim arrancar seu pescoço. Ok, eu vou rimando. Sabe que aqui eu sou mais perigo. Prenos que te matam. Sabe o que eu faço agora? Você é um baba-robo. É fácil te matar, então eu vou matar de novo. Só que você não entendeu. Hoje você sabe que você perdeu. Você falou que me enterra pra baixo. Porque não existe nada raiz igual eu. Sabe que você não entendeu. Tipo, atilhar eu mando mais que dez. É que o conteúdo que eu tô trazendo vai dar cabeça até a planta dos meus pés. Me mata, rima fraca. Sabe que tu mano te mata. Você sabe, na lata. Mas pegue, maltrata. Essa luta é igual Neji. Lutando contra a Hinata. Pois quando tira o detrote, o teu chakra cai. O que é o Neji? Sabe eu rimo pra caralho. Sabe eu pro. C.E.T. Até porque rap é meu trabalho. É o nome, joga tu olha. Sabe que o nome é vacário. Você que é o Neji. Não tá servindo nem pra ser só um quebra galho. Só que agora eu penso pra frente. Deve ser porque eu não quebro galho. Eu só quebro a mente do meu oponente. Minha rima não é ligeira. Tá ligado a mim é ligeira. Sabe porque eu não quebro galho? Pois derrubo e grito madeira. Só que minha rima é rara. O meteoro tá vindo. Eu derrubo e grito madeira. Não se amarra, grito madara. Mas não você se desespera. Eu grito madara, cê grita madeira. Essas de marrui, quem me dera. Quem me dera, quer me dar sermão. Tá mais pra lua santana, o meteoro da paixão. Vem me gritar madara achando que é campeão. Eu vou gritar raxirama e te deixo o cucu na boca. Vem me grita madara achando que é campeão. Não, 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 sabe? Eu não tô, cucu na mão, fã. Menos da fazenda, garagina, que picote, sabe que é tudo improvisação. Você grita raxirama, sabe porque é o caso que é o fim? Só que eu sou o chino. Pra matar o jutsu de madeira, filho jutsu cupim. É, jutsu cupim. Mas agora eu tô na cautela. Você esqueceu que o chino lida com mosquito, se uma mosca me apazic... Me ameaça a pisar o kitunela. Mas não tem problema, você tá ligado que aqui você não soube. A conhecidas que eu tenho com o chino aqui, se a batalha não tem, você perdeu pro shinobi. Eu sei Johnny, que rima boa é nosso critério. Você mostrou que é um oponente que merece o rima sério. Tu é meu irmão, independente da batalha, não leva pro coração. Eu sei que tu é brabo, você é o trem. Se tu é o trem bala, eu sou o trem bala também. Até porque, agora eu vou além, só te avisar, não joga fumaça, eu fumo também. Tá um pouco me fudendo, meu mano. Não perguntei se você tá fumando. Porque vai vendo qual é a situação, vou destruir mais sua cara que se o carro destruir o seu pulmão. No pit bat, você falou de 10 anos de corre. E da minha frente você corre e late. Porque você sabe que eu vou avante. Se em 10 anos de corre, eu sou o rei do tank. Tudo bem. Eu sou um rei também. Entende o meu argumento, rei do tank. Rei do entretenimento. Rei do entretenimento. Hoje vai perder pro Johnny cara pra dentro. Rei do entretenimento, então nem vem. Eu sou rei. E a gira tá tudo bem. Três, dois, três. Eu vi minhas referências, é minha rima na moral. Comigo tá tudo bem, Johnny. Tá passando mal. Puxa minha rima, eu sou criante de favela, o único contor é o caralho. Que merda. Que que aconteceu? Você tá mastigando a língua. Eu sou um filho, eu tô passando por mal. Eu tô passando em cima de ti. Mentira, errou aqui nas pistas. Vendo legal, tu parece o Blade de Caxias. Não improvisado, faz assim. Blade, somos só. Blade, somos só. E aí, eu pareço o Blade, mas você deu papo torto. Você parece o Edward do Kepuz com o seu escroto. Se eu sou o Blade, você tá louco. Eu mato o vampiro, você é vampiro, então tá morto. É a gang tem drift, tem sal, tem flag. E, na verdade, trabalha sempre com muita rima. Por isso mesmo que eu sempre venho aqui em cima. E, com a rima é o aumento creme. Então, eu sei que você é rei. Mas, na verdade, é meu freguês. Você tem que lembrar das peças. O tabuleiro é a rainha que vai mandar na porra desse xadrez. E, sem menos a pequena intercâmbio. E, na verdade, eu tô correndo igual um L. Inteligência como de cavalo. Por isso mesmo que não adianta. Eu tô rimando na batida e eu não sou o Choice. É o cavalo e esse é o tabuleiro. Na cara do rei, hoje eu vim pra dar um coice. Você é o Choice. Você não veio parar, dá um coice. Sua rima agora é salafária. Você é o Choice. Quer pôr de Detroit? Choice não é essa otária. Vai, pra mim você faz a rima. Sabe que você tentou fazer vários ataques. Você falou até que sua gang tem swag, tem salsa, tem drip e tudo isso. Mas agora é piripa que eu pego o beat. Rimo. Sabe que é grande. Eu sou genuíno, faço uma levada que você não acredita. Tem salsa, tem swag. Só que você perde rimando no beat. Só a gang tem salsa, tem salsa, tem swag, tem swag. Swing, swing. Mas na verdade, você não dá um show que faça a informação. Parceiro, você só tem no voo. Tudo bem, só que você entende que você é um animal. Tem salsa, tem swag, tem swing. Só que a pista não tá doce porque hoje ela tá sal. É, mas ela tá sal, não importa. Começou fenomenal, agora é sem direito. Ela não tá doce, a corrida que tá doce. Você é um bug para na parede. Eu não sou daquima que é foda, que te incomoda. Tem maldade, você não consegue com agressividade. Então vê se me dá ideia pra eu mandar fistar ele de verdade. Só que na verdade, parceiro, não deixe pra depois. Você não tá mandando um ataque, eu tô mandando um ataque. E a resposta, eu tô rimando pelos dois. Por isso que você não me faz a fim. Você entende que esse é o bate. Você falou que a corrida tá doce, então eu entendi porque que é detonar Ralph. É, não é detonar Ralph. Faça a rima que é foda, que você questiona. Eu não nasci mal, não para sem detonar Ralph. Eu sou a própria barreira que o Ralph não detona. Oh, 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 oh. Deixe nos comentários os melhores iniciais, rapaziada. Sempre se inscreva no canal e deixe o like. Espero que esteja curtindo o vídeo. Fa bora, isso é bora. Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho e deixe nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal RimaSolo HD? Agradeço a você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui até o final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com vocês e também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal RimaSolo HD. Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal RimaSolo HD. Sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal de reação. Espero que você entenda de verdade. E espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você. E deixe nos comentários qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor encaixada no beat. Aquele round eletrizante, aquele bate-volta que pegou fogo. Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal RimaSolo HD. Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de encaixada no beat. Sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal RimaSolo HD. Rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal RimaSolo HD. Tamo junto, é nóis, falou, RimaSolo HD aqui.